E aí galera, aqui quem fala com vocês é o Furlan do Furlan Jumbo. O vídeo de hoje é para mostrar para vocês algumas das curiosidades sobre esse aquário. Esse aquário é um aquário do meu irmão e dentro dele tem algumas curiosidades que você vai ver no decorrer do vídeo. Espero que vocês souberem nessa situação, deixe na descrição porque eu estou muito curioso, não achei nada sobre ou do tipo que está acontecendo nesses peixes. Espero que você venha gostar do vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe para que mais pessoas venham visualizar. Se você quer receber notificações e não está recebendo, ative o sininho, tá bom? E desde já peço que você venha visitar o canal do amigo meu, Aquarismo Sem Censura. Um aquário, um aquarista que está muito top, um canal que está muito top. Espero que vocês venham gostar do canal dele também, deixe seu like, compartilhe para que mais pessoas venham visualizar. Esse aquário está muito show, espero que vocês venham gostar desse vídeo, tá bom? Valeu! Galera, antes de eu mostrar o peixe, aliás, os peixes para vocês, eu vou mostrar aqui a casa de máquinas dele, desse aquário, está vendo? Tem aqui um painel de energia, bem arrumadinho por sinal. Está ali, marca a temperatura, tudo certinho. Aqui as mídias biológicas, o Samp, tá? Isso aí é tocado com uma bomba de 2,700. Bem filé. Galera, uma das curiosidades aí, algumas dúvidas, mais curiosidade, tá? Porque é bem, até digo que é bem bizarro. Vou mostrar para vocês aí. Vamos ver se eu consigo capturar aqui alguns peixes aqui na imagem. A carpa. A carpa é a seguinte, ele tem algumas carpas aqui, com o rabo delas, estão entortando para cima. Vou mostrar para vocês aqui. E se eu pego algumas. Olha, essa branca aqui é uma. Está vendo? E se eu mostro aqui direito? E se eu pego algumas? Vamos ver se sai da frente, gordinho. Difícil aqui. Vou mostrar certinho para vocês. Olha. Dá uma olhada. O rabo. Tudo entortinho para cima. Se você aí que está assistindo esse vídeo, sabe o que pode estar acontecendo. Se é tipo de alguma mutação. Se você sabe o que acontece aqui, deixa nas descrições aí. Olha, aliás, deixa nos comentários. Para tirar algumas dúvidas da gente, que a gente tem dúvida. Aquele ali também está começando a envergar para cima. Olha lá. Olha que bizarro. Deixa eu ver se tem mais algo bom aqui. Esse aqui também está começando a envergar para cima. Está vendo aí? Olha lá o branquinho. Já está bem envergado. Diferente, né? Olha lá. Isso daqui está começando. Olha lá. Se tem aí alguma pessoa que mexe com piscicultura, entende do assunto. Sabe o que pode estar acontecendo aqui. Deixa aí nos comentários. Acredito que tem mais pessoas que estão passando por o mesmo procedimento ou situação. Vai tirar dúvida deles e também da gente. Está vendo? É um aquário que é bem cuidado. A água, vou falar para você. Muito cristalina. Bem limpa mesmo. A água. E aí a água, vou tirar tudo. A água, vou tirar tudo. Agora, comenta. E esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado Se inscreva no nosso canal se você sabe o que está acontecendo aí Deixe nos comentários, tá? Aqui é o Furlan Jumbo Deixe seu like, compartilhe para que mais pessoas venham visualizar os nossos vídeos, tá? Deixe, agradeço, muito obrigado, valeu!